A Justiça de Mato Grosso deu início à primeira de uma série de oficinas de linguagem simples. O objetivo é tornar a linguagem utilizada em decisões e mandados judiciais cada vez mais clara, simples e compreensível. Confira na reportagem de Maritza Fonseca. Facilitar a linguagem, tornando a Justiça mais acessível a todos, independente de formação educacional. O Poder Judiciário de Mato Grosso tem o dever de comunicar de forma simples e compreensível. Foi com essas palavras que a juíza coordenadora do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o InovaJusMT, abriu a primeira de uma série de oficinas de linguagem simples. A nossa ideia é disponibilizar e fazer com que todos os magistrados e servidores tenham conhecimento sobre esse novo modo de escrever. de maneira que, como eu falei, a gente gere uma mudança de comportamento, uma mudança na nossa forma de comunicação, para que todas as pessoas que tenham acesso ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso consigam entender o que está acontecendo na vida delas. Realizada pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, em parceria com a Escola dos Servidores, Corregidoria Geral da Justiça e InovaJusMT, a capacitação foi conduzida pela jornalista e pós-graduanda em gestão de inovação, Josiane Dalmagro, e também pela servidora, Janaína Taques, que é formada em Letras e pós-graduada em Libras. Ambas atuam no InovaJusMT. O treinamento trouxe várias dicas práticas sobre o uso de linguagem simples, como evitar jargões, siglas, termos técnicos e despachos genéricos. Colocando uma linguagem que seja acessível às pessoas que não são formadas em direito ou não têm conhecimento em direito, que é o nosso público maior. Embora muitas das nossas decisões tenham os advogados como foco, muitas vezes as pessoas que são atendidas pelos advogados, elas também querem, pegam a decisão para ler, ou quando vai um expediente, um mandado de citação, de intimação, ela está recebendo, ela não tem ninguém para explicar para ela o que é. Então, ela precisa, ao pegar e ler, ela já entendeu o que está acontecendo ou o que vai acontecer, para que ela possa atuar.